Eu acho que é muito legal isso que você falou, que, tipo, assim, a gente... Ninguém faz nada pensando ou, então, pra ser ruim, né? Tipo, pô, eu errei, eu errei, cara. Não era de propósito, né? Eu queria estar, achei que eu tava fazendo o melhor pra ela. Mas aí eu descobri que não, né? A gente ainda, as pessoas ainda, as pessoas não, né? A gente, às vezes, também. Ainda pensam, a gente ainda trabalha muito e pensa muito como o cão sendo um humano, né? E aí a hora que a gente entende que a percepção de vida, de mundo deles é completamente diferente, o nosso mundo acaba mudando também e a forma como a gente lida com eles. Mas vamos lá, quais são os seus... Você entrou no curso e aí eu me lembro que você tinha perguntas de tudo, né? E aí eu acho que eu até dei uma dúvida em você. Você falou, mulher, vai devagar que você vai perguntar tudo, você não vai conseguir fazer nada, né? É tanta coisa, tanta informação. Isso é bom. Não foi assim, talvez no escrito não pareça ser assim, né? Porque o escrito, às vezes, parece que é uma patada. Aham. Vai devagar, né? Senão você vai consumir muita coisa e não vai conseguir aplicar nada. Sim. Daí eu me lembro de algumas coisas, mas não todas, mas o que que você já colocou em prática, já teve resultado e o que que ainda você precisa que você pode falar, não, Rafa, eu tô precisando disso aqui ainda, eu acho que dá pra melhorar isso aqui ainda, aquilo outro e tudo mais. Então, a mega questão, são várias questões. Tinha a questão da alimentação, que hoje já é outra coisa. Ah, é? Sim, com muita dificuldade, mas hoje já é outra coisa. Ela, nos primeiros 15 dias, a Megan fazia jejum, não queria comer, greve de fome, colocava a comida no horário pra ela comer. Ela não comia, eu tirava a comida, ela não comia, colocava a noite no horário de novo, ela não comia, ficou mais de três dias sem comer. Hoje não, hoje eu coloco a comida pra ela, ela vai lá, ela senta, sem precisar mandar ela sentar, ela não fazia isso, ela já vinha pra cima da comida. Então, agora ela veio mexendo na ração, ela já senta e já espera colocar e libera ela pra comer. Muito bom. Come de manhã e come à noite. A gente fala isso, a gente fala isso, mas pra um cachorro que viveu, sei lá, cinco anos, vamos falar cinco anos, quatro anos errados. Cinco anos. Cinco anos errados. Isso é uma vitória gigantesca, né? Sim, ela viveu cinco anos deixando a ração pra ela comer a hora que ela quisesse. o dia inteiro, sabe, achando que tava certo, que era assim que fazia. E hoje ela tá comendo no comedor o lento, que eu comprei pra ela, porque no outro ela comia tão rápido que ela colocava a ração pra fora na hora. Já comia e vomitava. Vomitava, saía a ração inteira, o bolo de ração inteiro. Ela nem mastigava. Nossa. E aí agora comprei um comedor o lento e ela tá aprendendo a comer na petball também. Boa. E brincando, se divertindo, sabe? Você percebe que ela tá comendo na petball feliz. É diferente, né? O cachorro muda, né? Sim, sim. Dá pra perceber. Boa. E a questão dos pulos também, que sempre que eu chegava em casa durante os cinco anos eu fazia festa pra ela e ela pula muito, muito, muito. Mas hoje eu já percebi que quando dá as costas pra ela quando chega, ela já fica meio assim, tipo, sai andando, ela dá um tempo, aí ela volta. Quando ela volta, ela não pula de novo. Ela já meio que... Acho que ela pensa assim, não, pera, eu pulo e ela me ignora, vira as costas pra mim, desvio, coloco a mochila na frente pra ela não encostar em mim quando eu chego do serviço e ela sai andando, depois ela volta pra falar comigo. Isso é muito legal, porque, ó, você é prova viva da maioria das pessoas. Durante cinco anos, muita coisa errada, muito condicionamento feito errado e aí uns simples mudanças de comportamento sua trazem evoluções no cão. Então, às vezes a gente fica preso, ah, eu não vou fazer carinha no meu cachorro quando eu chegar em casa. Não é uma questão disso. vai fazer, né? Eu não sou o general, sei lá, eu não sou Hitler. Não é, né? É tipo assim, cara, você vai fazer. Mas você vai fazer perante ou então depois do seu cachorro ter um bom comportamento. E qual é o bom comportamento pra você? E aí cada um vai ter um bom... Tem gente que quer que o cachorro pule. Cara, se você quer que o seu cachorro pule em você, continue reforçando, tá tudo bem. Só depois não vem reclamar que ele suja a sua roupa branca, que ninguém tá na sua casa, que ninguém gosta... Machuca. Que ele machuca, que ele te arranha, tá? Se você gosta, tá tudo bem. Eu não sou o cara que eu vou falar pra você não fazer. O agestramento é subjetivo, o comportamento é subjetivo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam. Faça o que você gosta. No seu caso, você aprendeu a fazer o que você gosta. Sim. Era o que eu sempre queria, mas não sabia como fazer, né? E aí nessas duas questões, eu já vejo uma melhora bem grande já. A única coisa que eu tenho mais dificuldade, que é uma coisa que me entristece com ela, é a questão do latido. Tá. O que que é... O que que tá acontecendo aí com o latido? Então, sempre morei em bairro muito barulhento, sabe? Muito barulho, muito barulho, muita moto... Onde você mora? Desculpa perguntar. Diadema. São Paulo. Beleza. E já morei em três bairros diferentes aqui, mas os três bairros é a mesma coisa. Mesmo barulho toda hora. E eu não sei se conforme... Por causa do barulho da moto, gente gritando, tudo isso, eu já percebi que moto, ela... Às vezes ela se assusta com a moto. É tão alto o barulho que passa que eu já vi ela se assustando. E aí quando ela se assusta, ela vira pro portão, pro lado da rua, mesmo ela estando dentro de casa, ela já vira pro lado da rua e late, pro barulho da moto. E às vezes quando ela tá na laje, que eu tô na laje com ela, pra ela ficar lá um pouco tomando um sol, não tem barulho, aí eu subo com algum petisco, alguma coisa, e quando não tá barulho, que ela tá quietinha, eu chamo ela, dou um carinho, dou um petisquinho. Latiu, não ligo pra ela. Olho pro outro lado, não olho pra ela. só que ela ainda late muito, 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 tipo assim, por coisas que não tem necessidade. Ao meu ver, né, eu não sei, pra ela é um estímulo. Às vezes tá silêncio, ela continua latindo lá em cima. Às vezes tá silêncio, tá, tá, beleza. Então vamos lá. O problema principal da Jana são os latidos. pra mim hoje é isso. E aí, Jana, quais foram, o que eu, vamos lá, primeiro, como que a gente trabalha, como que eu gosto de trabalhar, como que é o processo que eu faço, o trabalho. Ao invés de eu ficar punindo por latir, né, que é uma das formas e técnicas que são ainda utilizadas, a gente faz um trabalho que é o que eu chamo de um novo, de um ensinamento, ou na verdade, de uma educação. Então, eu vou mostrar pro meu cão o que eu quero naquele momento, e eu vou gerar um reforço pro meu cachorro naquele momento e depois eu vou generalizar. Basicamente, você vai fazer e aí você vai precisar talvez estar muito ligado. O difícil nesses processinhos de latido, quando é apartamento, às vezes, o interfone ou então as pessoas passando, é que a gente precisa desse estímulo, então a gente precisa estar ligado. Então, essa é uma dificuldade de todo mundo com problemas de latido, o seu caso, a dificuldade, também acontece, porque você precisa do estímulo pra você entender se o cachorro aprendeu ou não. Então, o que você faz? Você vai marcar uma zona de conforto, uma troca, né, uma troca de cabeça, né, do seu cão não ligar mais praquilo. Tá? Então, a gente vai marcar isso, a gente vai reforçar isso. Eu tô falando assim, você já sabe o que eu tô querendo dizer e aí depois a gente vai começar a generalizar. No começo, você vai sentir uma grande dificuldade porque você vai falar, Rafa, ela ainda liga pra moto, ela ainda percebe o barulho da moto. Então, o ideal do ensino, do processo inicial, é que a gente evite, ou faça nos momentos que você sabe que não vai acontecer esse barulho. Então, tipo, o criança falou, eu moro em Diadema, sei lá, você sabe que Diadema é um bairro que tem bastante gente que vai rolar esse barulho, sei lá, sete horas da noite é um horário que vai ter esse barulho. Então, você não treina nesse horário, você tem que treinar num horário que não vai ter o barulho. E quais são os treinos? Você pode direcionar o seu cachorro pra um ambiente onde tenha uma zona de conforto, que ela tenha uma zona de conforto boa, e aí, na sua casa, você vai saber onde que ela gosta de ficar, tá? Eu gosto muito de trabalhar com caixa de transporte, então, você pode usar a caixa de transporte pra isso, tá? Então, você vai fazer essa zona de conforto na caixa de transporte. Uma coisa que você vai precisar bastante, um gasto de energia efetivo real, tipo, ela vai, se ela estiver cansada, não digo exausta, digo cansada, se ela estiver cansada, vai te ajudar muito, tá? E fazer associações a isso. Então, a gente começa sem barulhos, você já chegou no módulo 3, onde a gente faz os barulhos? Módulo 3 de barulhos? Você já fala de sensibilização aos barulhos? Tem uma aula lá sobre isso? Acho que não. Tá, então, anota aí que essa é uma das aulas que você vai ter que assistir. Tá? Que é a aula de sensibilização ao barulho. Eu tô tentando botar a luz aqui que você tá escura pra mim, mas tá tudo... Pra mim não, pra mim tá bom. Pra outra câmera tá tipo tudo preto. Não, não tá... Não sei, mas relaxa, tá? Pra gente que tá assistindo, tá bom, não esquenta não. A galera que tá assistindo lá em outro lugar não tem prioridade. Prioridade somos nós alunos, sempre. tá? Então, a gente vai gerar esse estilo. põe na... Faz o processo na caixa e sempre que houver um barulho, então você usa essa aula aí da sensibilização sonora, tá? Pra fazer esse treinamento. Então, você vai dar um gasto de energia, vai gerar uma zona de conforto, gasto de energia, zona de conforto, e vai ter um estímulo... Geralmente, a gente utiliza o estímulo alimentar. Estímulo alimentar. Tá? Então, pode ser um enriquecimento ambiental alimentar. Que nem você falou, ah, ela tá aprendendo... O comer no... No comedor no lento é uma forma. O comer na petball é uma forma. O comer, talvez, no congue é outra forma, tá? Tudo isso que gera esse estímulo, esses estímulos alimentares. Pra quê? Pra que esse estímulo alimentar seja o foco. E não mais o sonoro dela, o que vai passar. Eu não quero que o foco seja no som, eu quero que o foco seja na comida, seja no que tá aqui. Segura aí. Tá. Se o foco... Se o foco for no que está aqui, e ela automaticamente é reforçada por isso, ela não tem por que ligar pro de fora. E aí entra a sua parte. Quando ela estiver pronta, pro de fora, você vai fazer a mesma coisa que foi feita em um ambiente, você vai evoluindo. O que eu tô querendo... A mesma coisa que a gente fez naquela zona de conforto, com aquele reforço alimentar, e etc. Você vai retirando tudo aquilo. ou não mais necessariamente precisa ser na zona de conforto, beleza. Tô fazendo na minha laje. Mas eu ainda tenho a associação alimentar. Daqui a pouco eu não tenho mais a zona de conforto e nem a associação alimentar, mas eu ainda tenho a associação ao meu estímulo que eu reforço ela quando passa a moto e ela não tem um comportamento inadequado. Então, vai passar a moto, você vai ouvir, ela não vai ter o comportamento e você... Isso, garota! Muito bom! Tá? Existe... Está saindo um estudo e eu tô por dentro disso porque eu tô ligado diretamente com a pessoa que está trabalhando em cima disso. Então, quem tá comigo vai beber da fonte direto. Esse estudo vai mudar o mundo do adestramento. Vai mudar o mundo do adestramento. Porque o negócio é o seguinte, essa descoberta vai mostrar que os nossos cães têm emoções que são memorizadas pelo olfato.